Liguei pro Betão e o Jorlan tá com moral na Nürnberg. Liguei pro Betão e falei, mano, eu não mando mais nada em São Caetano não. O Jorlan, que é o cara da parada. Por que essa academia tá tão lotada? Aqui é o ponte, mano. Betão sugeriu pra ele ir lá pra outra garagem. O ponte aqui. Agora eu trabalho no chancenamento. Vamos lá, pô? Dá pra nós aí? Tem que pegar a chave ali pra abrir lá. Eu te pego ali então? Pode ser. Quer vir aqui, camarada? Eu quero, lógico. Você vê a movimentação que tá sendo feita aí no... No... No Brasil, né? Essas academias aí. E... Não pode se esquecer que... O Betão que puxou esse bonde aí, né? De... CT... O Betão é muito. Moço, moço, tem que falar. Pode ser tudo que for aí, o que você achar que é. Mas ele fez uma... Fez uma estrutura. Me motiva. Eu tenho sonho de fazer minhas academias também, mas... Ó... Só que, mano, dá pra estacionar, pô. Agora o lado ruim dessa parada é isso. O Jolan tá com moral, hein, pô. O Jolan tá? Não. Tem fila pra treinar também, não? O Jolan tem, pô. Não, tem fila... Ah, não, não, não. Aqui é tranquilo. Não, aqui ele vai estacionar. Ele falou estacionamento... Tem um estacionamento atrás aqui, que é reservado pro... Pra galera, né? Quer vir na frente, Big? Big? Correto, né? A hierarquia serve pra isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas tudo bem. Cuidado aí, cuidado aí pra abrir a porta. E aí, Jolan, pronto, pai, no afterzinho ali, um sunset? Você tá no pique, pai. Regatinha... É assim? Esse é o ritmo? Esse é o ritmo, pai. Vira aqui ou não, velho? Não, vai direto. Vai direto e vira direito. Caralho, Jolan, deixa eu falar pra tu que tu tá estourado, pai. Quem diria, mano? Um velho lá do Rio de Janeiro, rasmundento, xingava até a porta. Depois que você assiste esse filme, é você, Otto. Já te falaram isso já? Não. O cara resmula de tudo. Depois que você vê esse filme, Otto. É mesmo? O cara reclama de tudo, pai. Tá frio. Tá calor. Tá chovendo. Tá nevando. Tá vengado. Pô, irmão. Como é que é essa reviravolta aí, pô? Ah, mano. Esse togura é foda, cara. É sacanagem dela. Pô, mano. Eu fico feliz aí de ver tua parada. Você que não manja, mas lá atrás, quando a gente ainda tá num atrito, eu te indiquei pra uma marca, pai. Eu te indiquei pra uma marca, falei, mano, traz esse cara aqui que eu queria que ele fosse... Porque tem que ter esse atrito do cara que tem a personalidade difícil pro cara que tem... Malouco, isso é o sucesso. Você tem dois que é atrito ou tu mata o cara, ou vocês vão brigar eternamente e não vai ter conteúdo. Sim. Agora tu pega um cara que tem uma mentalidade diferente com o outro pra esse seu sucesso. Lá atrás, pai. Pode falar a marca aqui, não? Tá... Lá atrás, pai. Mas deixa aqui. É, deixa a galera comentar aí. E... Pô, hoje tu tá aí, pai. Falou algumas verdades lá, do jeito seu lá, que a galera interpretou do jeito que quis e... Ah, eu acho que não é nem do jeito que quis, né? Porque... Vai diretão, vai diretão. Porque... Tem uma visão, né, mano? E o Ramon ficou par com tu, não? Ou ele aceitou? Acho que não, cara. Não tem porquê. Porque tudo que eu falar pro bem dele, ele vai ficar triste comigo, vai ficar chateado por quê? Mas ele te mandou uma mensagem, pô? Não, não, não mandou, não. Você não ligou pro cara? É o jeito dele, né, mano? Ele é quieto, ele é na dele... Quer dizer, então, que se algum dia tu me esculachar, tu não vai nem me ligar, papo? Não, eu esculachei ele. Esculachei... Tu entendeu aquilo como esculacho? Ou como um pai que quer um futuro pro filho melhor? Mas é o mesmo. Esculacha dando a mesma. Não, pô. Mas um pai nunca me esculacha. Esculacha é quando a gente tá falando pro mal. Quando ele te falar pro bem, é um conselho aguerrido, vamos colocar assim. Né? Se tu chegar pra mim... Vai diretão aqui, ó. Se tu chegar pra mim, pô, amiguinho, caralho, não sei o quê. E eu sei que a parada é pro bem. E você sabe também que é pro bem. Isso não é um esculacho. Isso é uma... É que nem o que o pessoal fala hoje em dia, né? Mas tu tinha usado algum bagulho, né? É, é passada a visão. Tu tinha usado algum bagulho. Não, tô bem perfeito, nem nada. Mas você tava com um isquizinho, pai. Não, ali eu não tinha tomado nada, não. Vira aqui. É o que você não gravou, mas tu tava muito... Porra, cara. Parecia que... Ah, no dia? Não no podcast agora, não, né? Não, lá no dia. Fiquei na minha casa. É? Ah, não. Na minha casa eu tava num... O grão, mano. Tava na moral ali, pá. Tô em casa, né? Tô em casa é... Aqui, joga ele aqui. Mas não dá trito com bomba, não? Tô purinho, filho. Sem suco. Ah, correto! Aí a gente fica bolado, né, moleque? Como assim? O cara desse coroa aí tá, porra, desse tamanho... Não, ele tá no shape e bomba aí. Tá no shape e não tá tomando nada. Tô tranquilão. Se eu estiver tomando, não bebo nada. Não faço nada. Tô louco. Mas tá namorando, pá? Não. Tu quer me arrastar pra de borne, né? Não, mano. Não perguntar se namora não quer dizer nada, porra. Só queria um dinheiro com ti, pá. Ah, a mulher ficou bolada ali. Ah, pai, louço. Tu curte carro, pá? Hã? Tu curte carro, caranga? Pum, mano, tua brisa. Não, acho maneiro, mano. Caralho, bagulho é fundão aqui, né? É, cuidado aí, mano. Caralho, caiu um buraco negro aí. Caralho, tocar esse carro aqui. Deve ser uma pica, né? Deixa aqui mesmo ou desce? Pode ser. Desce, vai vir ali. Agora aqui, esquerda. Caralho, esse fundão aqui o quê? É VIP aqui? Só os VIP que treinam aqui? Quem tem controle daqui? Eu e os caras aí, mano. Ah, mano, pai. Que... E o meu bracinista aqui, mano. O cara saiu lá da... interior do rio, pá. Como é que é o teu bordão? Quebrada venceu, né? Quebrada venceu, pai. Ah, tá vendo, né? Como é que é o bordão? Quebrada venceu, né? Então... E qual que é o futuro, pai? Você viu que... Que, pô... Eu acho que você chegou no... Na parada onde você entendeu... Que você não é o cara do jeito. Seu cara é autêntico, pai. E a galera gosta de autenticidade. É, acho que... Acho que... Demorou pro pessoal... Acho que tudo no seu tempo também. Não vou nem falar que demorou, né? Tudo no seu tempo. Acho que o pessoal de um dia tá vendo que... Mesmo se não for assim... Não tem outra, né, mano? Tem que ser assim, ponto. Até de óculos tá andando na academia assim... No meio, pra baixo, pra cima, pai. Não, eu ir embora, pô. Chegou ali, me surpreendeu. Falei, ué... O que o que tu tá fazendo aqui? O carro do cara é a cor do meu óculos? O que é essa? Meu nome, treina com esse homem... Eu falo que você é celebridade, pai. Caralho, paré. Fala aí, rapaziada. Bom... Dia de treino, né? Dia de treino. E treino... Sabe aquele treino resenhado? Sacou? Mais ou menos assim... Você já treinou pra competição, né? Pra balada nunca? Tipo assim... Calma. Não, calma, pai. É velocidade. Ele atravessou o rolê. Não é assim que eles falam? Nunca treinou pra... Hoje eu vou chegar no campo pra ir pro Love Store. O que que é Love Store? É uma baladinha, pai. O Love Store tu conhece, né? Porra, pra caralho. O que que frequentava lá? Pô, mas todo mundo... Até o Mike Tyson já foi lá, amigo. Foi preso lá. Foi, pô. Foi preso. Ele arrumou treta. Ele arrumou treta. Eu ia lá dentro da Major Sertório. O cara lá embaixo. Magrão. Caralho. Conhecia o Magrão. Caralho. Alemão, Magrão. Ele ficava vendendo... É sem pau pros marrombeiros ele faziam a metade. É. Nós falávamos que tava duro e ele liberava. Ele saiu. Porque nós batia cartão. Juro pra aturar. Todo sábado nós íamos lá. Mas existe esse lugar ainda? Faliu. E se eu tivesse dinheiro eu pagava as dívidas lá. Que tinha só pra reativar. Eu conheci o velhão. O dono. Sai do Marontão. Aí ó... Marontão. Conectado aqui. Quem é quarenta, trinta e cinco, trinta? Conhece o Ronaldo. Tem que... Até você fica. Então hoje... Você nunca fez um treino... Então tu quer me fazer um treino hoje estilo... Love Store. É isso mesmo? É um treino rápido. Que você sente o pump. E trabalha o músculo. Essa é tua missão hoje. Fazer um treino Love Store pra molecada que tá assistindo nós. Eu tenho quarenta minutos de treino. Não tenho mais que isso. Não, é isso mesmo. Só que eu treino Love Store. É isso aí. Treino pra balada. Treino. Não. E tá rolando uma dieta. Como é que tá rolando esse momento agora? Tava meio off. Aí agora tu voltou. Eu vi que tu deu uma sacada ali. Eu já tenho uma analisada. E aí? Que que é? Já deu uma analisada. É lógico, né? Os otários, né? Pô, aqui é macaco velho, né, filho? Um off. Então já, pra, é o X. Pro. Existe duas vertentes, né? Existe o Toguro que ama a musculação. E existe o Toguro que é um influenciador e precisa do shape. E hoje eu tô mais no Toguro influenciador que precisa do shape. Então eu tô mais agressivo. Porque se eu amar a musculação, eu vou lá, ergo meu peso, treino. Não vai ter aquela evolução. Porque a gente não se preocupa com a dieta. Marombeiro, esses marombeiros que assistem nós aí não faz dieta 100%. É, come coxinha e puxa ferro. Puxa ferro, tá normal. Não tem nada contra. É isso. Ah, eu curto a vibe. Eu curto. Tava assim mais ou menos. Agora não. Já não tô sem açúcar. É o projeto que eu tô fazendo. 80 dias sem açúcar. Ah, só sem açúcar, mas... Não, na dieta. Na dieta. Quer fazer com esse projeto, pai? E aí? Não, então, mas eu tô fazendo... Entregar o shape daqui 80 dias? Não, mas eu tô fazendo jejum, mano. É isso. Jejum intermitente também, pai. E aí? Chama. É. Você quer puxar o shape do Toguro? Será que a galera apoia? Você ser meu coach? Eu tenho 80 dias pra entregar um físico. E o nome do projeto é 80 dias sem açúcar. Não que eu não vou comer outras coisas, mas o nome do projeto pra motivar a galera. Porque às vezes a gente pensa, pô, só o bodybuilder vai te assistir? Não, mano. Às vezes tem um obeso. Claro. Que tá treinando. Sim, sim. E se a gente já motiva o cara a cortar o açúcar e ele treinar... Não, é que nem hoje. Eu falo assim. Eu falo, cara, eu tive a minha fase de competição. Comer de 3 em 3, de 2 em 2. Agora eu tô mais pelo lifestyle. Então, pô, é mais um jejum, pô, dá aquela enxugada. Então faz o convite aí. Entendeu? 80 dias eu entrego o shape. Você é meu coach. Era pra... Calma. Não. Mano. Calma, não. Calma, vinha. Calma que você tá... Assumiu o compromisso. Lá atrás... Esse é o mesmo vídeo, né? É? Lá atrás eu ia colocar um shape competição. Indiquei ele pro meu patrocinador como meu coach. Não tive essa opção. Porque o patrocinador não botou fé em tudo. Não foi. Não foi pras outras áreas. E hoje eu tô tendo essa oportunidade. Justo hoje eu tô no terceiro dia sem açúcar. Comecei agora, então. Ah, tá recente, pô. 3 dias. Comecei em segunda. Porque eu vim de Ohio. Ah, pode ser. Eu vim já de uma parada comendo umas paradinhas. Falei, mano, eu vou tirar o pé aqui. Vou comer açúcar. Comecei ontem. Tô no jejum intermitente. Tô 4 horas pra comer. Mesma pegada de tudo. É, mesma pegada. Jornal. Vai colar? Não. Mas eu preciso do apoio da galera. Não. Aí... Vai colar no all day e qual vai ser? 80 dias dá pra meter um shape foda? Ó. Olha o que tu vai fazer aqui. Na frente da câmera, hein. Apertar a mão é foda, hein. Mas um shape foda? Que dia que é ideal? Eu vou colocar. Olha o cara das contas. Ó. Lira é o cara da contabilidade. Vai, contabiliza. 80 dias? 77, né? Porque ele já tá no terceiro. Não. Aí ele vai falar assim, 80 dias no cartão, 10 vezes sem juros. 77. Vai cair na primeira semana de junho. Junho? É. Até junho na pegada? 80 dias. Não, mas é sem açúcar? Não. Com jejum? Com jejum, dieta normal de fisiculturista. Dieta pesada. Não, não. Mas você vai fazer o jejum todo dia, que nem eu tô fazendo? Todo dia. Eu tô fazendo todo dia. É. Quatro horas pra comer. Já tem um mês já. Quatro horas pra comer. Rodrigão tá aí, ó. Todo dia na pegada. Sabe o que é. Eu tô... Não, não é assim uma refeição. A gente tem uma janela de quatro horas. É, uma janela de quatro horas. Dentro dessa janela ele pode vir duas refeições. Pode comer um pouco mais. Porque você... Nós tem que comer quatro horas e depois tá livre. Você não se importa com a comida. Você tá o dia inteiro pra rua. Não, sem zoeira. É uma parada que eu tava falando antes, né? Vocês estão acompanhando mais o canal. É uma dieta mais social. É um estilo de vida mais social. Por quê? Eu fico mais livre pra fazer minhas paradas. Não é verdade? Então, porra. Quando chega no fim da noite, que nem porra. Eu tô desde ontem, ó. São seis e dezessete, correto? Eu tô desde ontem, nove e meia da noite sem comer. E tô aqui, no ritmo. Tô aqui, bebendo água. Tô aqui, no ritmo. Aguinha, pá, toma um chá, alguma coisa. Tudo sem açúcar também. Se não ativa a insulina, já quebra o jejum. Isso que não é legal. Mas não é tão simples. Mas também é algo impossível. Até porque eu acho que o mais difícil de qualquer atleta de fisiculturismo ou de alguém que tá em um planejamento é a comida. É parar pra sentar pra comer. E às vezes a gente tá na correria, não tem como parar pra comer. Então eu prefiro fazer essa janela de jejum, pra poder comer no final da noite. Eu dou um desafio pra tu. Eu aceito. A galera vai aceitar. Se você... Vou botar até a agenda aqui, pai. Não quero saber da desculpa. Em abril, que eu tô vendo minha agenda. Numa segunda-feira pós-Arnold, tô passando uma semana morando comigo na mansão, pai. Dormindo com a galera. Acordando com a galera. Comendo o que a galera come lá. A gente se preparando nós dois. Vendo, entendendo o que é a parada. Entendendo o que é o meu bagulho. Porque você não tem noção do que é o meu bagulho lá. Todo mundo fala o que que é aquilo. É, eu não sei. Não sei. Tá lá é diferente de ver. Tá lá vivenciando. E eu vou falar, mano, sejam os normais. Depois vai ter que passar uma semana. Contrato, tá? Eu venho aqui, meu advogado vem, assina. Você vai ter que, na data tal, ficar uma semana de dia tal sem poder... Ah, vou ali no Uber. Não, irmão. É uma semana pra gente lá. Vai sair, pô. Vou junto. Não, não vou no motor. Tem que ver a minha moeda. Traz ela aqui. Invertendo os valores. Uma semaninha, pô. Dá nada. Até o final do vídeo eu respondo isso aí. Ei, pô. Mas dá pra comer um sushi nessa parada aí? Porque, tipo assim, eu tô num momento da minha vida. É legal fazer dieta. Quero fazer. Quero ter o shape do avesso, mas não quero surtar, mano. Não adianta botar um frango borrachudo lá pra mim. Não, claro, claro. Sim. Dá pra comer um salmãozinho? Não, salmão dá. Você nunca finalizou comendo salmão até o final? Não. Aí também... Como é que ia fazer? Não tinha como fazer. Tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, pô. Mas dá? Eu até queria comer salmão, né? Até o final do salmão dá? Dá. Bom ouvir isso. Mas até o salmão anjua, sabia disso? Fazer o grelhado ali o tempo todo? É. Mas dá sim. Dá bom. Você tem um personal pra tudo? É, eu vou ligar o outro. Todo dia. Todo dia. Que diria, né? Old school, ó. Mano, pera, pera, pera. Não. Eu tô vendo ele aqui... Ajudando. Você tem um personal? Mas não é qualquer personal. Fala aí. Ajuda só os atletas da Pro. Mano... Tá da moeda, hein? Quem diria? Ou desculpa. Caverna. Não tem toalhinha pra ele também não, né? Não. Aqui é outra pegada. Aqui é outra pegada. Ó a cara dele de louco. Ó. Personal foi a mais. É o cúmulo da mudança. Personal, velho. Tá vendo? Quem era o jornal, né? Foi surpreendido agora. Agora tu foi. Agora tu foi. Eu tava com receio de alguém me treinar também. Eu vou ter que contratar um. Porque, pô, até o jornal tem personal, velho. Até o jornal tem personal. Tem quantos anos? Quatro. Tá velho, não. Quando eu sei a ordem, vai estar de zero. É, normal. Mas ele tá se adaptando, mano. Tá mandando um estilo mais forte. Antigamente ele não era parecendo aqueles velhos. Meu estilo de bar, mano. É, só botar o derby aqui em cima, ó. É, tá vendo? Sozinho o cara não faz isso nem pagando, sabia disso? Não faz, mano. Eu tô dois anos sem treinar com ninguém. Eu passei a vida inteira fazendo, hein? A vida toda. Sozinho? Sozinho. Porra nenhuma. Aí agora eu tenho o privilégio, né? Tô na Ironberg. Tô no Rodrigão. Não, mas você não faz esses três segundos aqui. Como não? Sozinho. Sou all day, pô. Sozinho. Pô, duvido, galera. Você que tá aí na academia. Enquanto você tava lá no Love Store, eu tava fazendo um, dois, três, um. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Só mais um, só mais um. É. Aí, tudo bem. Eu duvido, mano. Galera, você que é marrombeiro, trabalha oito horas por dia, ganha o seu salário mínimo. Você tem ali, tem filho. Jorlan, tá entre nós. O cara não vai ficar ali. Vai. Vai, porque se não ficar, ele vai se atrasar, filho. Faz tempo que eu não faço troca. Faz tempo, faz tempo. Tropezinho só pra relembrar os vários tempos. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Né? Caralho, mas eu ainda tô pensando, Jorlan, com personal, mano. Isso tá acabando. É o nível máximo de... Da revolução. Da revolução. Não duvido mais nada. Não, mas por que tão... Não, não. Sério, por que tu acha que é tão absurdo assim, tão revolucionário? Mano, personal é uma palavra pesada, né? Se fosse treinador, né? Coach. Não, tudo bem. Pode ser. Agora eu olho. O que tá escrito ali, pai? Volta aí. Imagina você andando pra baixo, pra cima, treinando. Com personal. Com toalhinha. Normas da casa. A gente pode trocar aqui. Falar, Betão. Coach. O Rodrigão merece um coach aqui, ó. E um all day também, pra personalizar. Ele não... Porque personal não é só professor de educação física. Terapeuta. Terapeuta. Muitas vezes. Ele tem que ser jornalista, porque ele tem que... Isso é sério, tá? Me formei com um cara que ele não sabia nada. Mas ele dava mais aula que todo mundo, pai. Por quê? Comunicativo. Sabia de fofoca. Sabia se vender. Sabia de rolê. Sabia se... Não, nem se vender, pai. Ele sabia de tudo que aconteceu. Era terapeuta. Era... Fazia massagem. Faz uma assagem no all day, não, né? Não. Ainda não, né? Pai, aí é foda, né? Esse togur é foda, né? Vambora, pai. Vambora, pai. Arrumar um monte de funções... Deixa aí, né? Vambora, pai. Vambora. 10, 10, 10. Dá um pump nesse braço hoje. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. 1, 2, 2. Aí embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais uma dessa. Boa. Fremimento. Isso. Aí embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais uma dessa. Vamos. Aí ali, ó. Bora, amigo. O personal é esse, pô. Aumentou tudo, meu amor. Então, pra você não. Se eu fiz, tem que fazer. Bora. É isso. 80 dias aí. Ah, eu quero ver esse negócio. Ui. Eu quero ver você uma semana conosco. Isso que eu quero ver. Vai. 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 Duas, duas. Vai. Boa. Top. Eu tô todo estragado, pai. Estragado, estragado é... Mas aí tem a ver com estética, né, pai. Minha estética... Ó. A gente pode falar que o seu shape tá melhor, mas tem a ver com estética de shape. É diferente. Eu posso estar gordinho, mas minha estética de shape é menorzinha, pai. Acho que não, hein. Eu acho que sim. Se aprontar aqui... E se eu meter, eu também aprontar aqui, aí... Nós vamos no rolê, pai. Quer tirar agora, já? Só pra ter uma projeção? Não. Não tô falando de hoje. Não. Projeção. Vamos embora, né? Porque quando a gente vai analisar o shape ali pra nós ver. Aí. Azul. Aí, ó. Aí, ó. Não, mas aqui ele tinha 15 anos, mano. Pô. Quer pegar a foto do cara. Pô, o cara quer bater num coroa, mano. Batalha dos 80. É foda, né? Pô, aí eu não posso. Turra, mano. Batalha dos 80, pai. Não, não. Aqui é estrutura real. 11 anos atrás, ó. Estrutura? 11. É estrutura. Mostra aqui. Mostra aí. Olha a cintura. Aí, ó. Então, pera aí. Galera, deixa o pneu aí, ó. Então. Vou pegar uma foto aqui com a dona criança também, pô. É foda, né? Abusando da minha idade. Porra. Não, tô falando de... Não tem a ver com idade. É estética de shape. Então, mas aqui a estética tá aqui, pô. Vai. Lança, lança. Vamos ir pra tudo, tá, pai? Maquiando foi isso daí. Não, não importa. Não, não, não. Agora não importa, né? Agora não importa. Estética de shape. Não, calma aí, então. Vai do lado, vai do lado aí. Não, calma aí. Não, não, relaxa. Estética de shape, pai. Ah, não. Esse aqui é o teu, né? Calma aí. Calma, calma, que eu vou buscar. Não. Batalha das fotos. Vou buscar. Cadê, bota aqui no Google aqui. Eu não tô falando de bodybuilder. Estética, pai. Calma, calma, calma. Cada um tem uma moeda. Eu lancei a minha. Você vai lançar a sua. E deixa a galera comentar, pô. Vai no Google, pô. Tem que ir lá, tem que ir lá, mano. Tá indo no Google, mano. E aí? Quando foi? E aí, mano? Chama. Aqui você realmente tinha muito novo, pô. Quantos anos você tinha aqui? Ali acho que era vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Quase vinte anos atrás. Mas é aí. Tá aí, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. E você começou a treinar por quê, pai? Porque vinte anos atrás... Aí, é. Eu tava maior. Eu tinha quatorze anos, pai. Vinte anos atrás. Você tinha seis. Você tinha quanto? Tá com quanto agora? Trinta e quatro. Vinte anos eu tinha. Vinte anos atrás você tinha vinte e um. Por que você começou a treinar? Comecei com dezessete. Porque na época, galera, na minha época... Já era meio... Com dezoito ou dezessete anos... Dezessete anos atrás. Não era qualquer um que treinava e postava foto. O que que te levou, pai? A ser bodybuilder ainda, né? É, não. Na verdade... Acho que foi curiosidade, brother. Mas o que você fazia antes? Pagodeiro. Mentira. Pagodeiro. Rapaz. Mano, tem um vídeo de você tocar no meu aniversário da minha academia. O toguro. Peça que eu não tive uma vida. Mas você só tocava ali, Pican? Pagode, mano. Tinha grupo. É sério isso? Tantã, tocava. Tantã. Não sei se você... É difícil, né? Porque eu não sei... Mas se eu pegar um bagulho pra tudo desenrola? Tem bodybuilder aí? Tantã, o que que é? Porra. Ô, vou pegar o vídeo e te mando da minha academia. Ó, agora já passou, pô. Tinha sei lá quantos anos, mas... Não sei se ainda... Vivia na parada? Porque se você tocar agora... Você ainda esse grupo sobrevive. Não sei, né? O grupo é coisa séria. Foi criado por mim, Tiago, no colégio Lemos Cunha. Você fala isso aí que eu nunca vi. Nunca falei. Primeira vez que eu tô falando. Revelação aqui é agora pra vocês. Galera, de pagodeiro... Então todo mundo tem solução, irmão. Então, de pagodeiro pra bodybuilder é uma larga diferença. Exato. Por isso que eu falo. Eu sei o que o cara pensa do outro lado. Quando ele tá numa mesa de bar com um chope, um cigarrinho e ele vê um cara grande passando. Aí ele fala... Puta, que pariu. Olha que bosta. Né? Então... Por isso que a gente demorou, mas tem identificação, entendeu? Porque tem o cara da balada, da night, tu curte, tu gosta de botar o shape e eu também já fui esse cara. Só que eu fui correndo já pro esporte, me identifiquei e fiquei. Viva uma alma aí. Galera, você conhece você como pagodeiro aí? Eu roubava a tulipa, brother. Pegava a tulipa de chope, botava dentro um tanto aí e levava pra casa. E o cinzeiro também, que eu comecei a fumar com 14 anos, né? Você já tinha 15 anos? 16... Hoje tu não fuma nenhuma baseadinha? Nunca fumei maconha. Também não fui isso, não. Cigarro de vez em quando e charuto, né? Clube do charuto aí, ó. Pessoal do CT Norte. Tamo junto. Cadê eu levo o toque lá? Charuto, tamo junto. Charuto, papo, esse ar. Não tem nada de zerruzão, não, pai? Não, na moral. Tranquilo. Vamos pro tríceps. Vambora. Isso aqui é inédito, irmão. Inédito. Pai, eu vou botar uma pá de bagulho ali. Vai ter que ir no rolê. Vai ter que... Eu vou aguentar esse cara 80 dias, mano. Como é que tu vai aguentar ele, pai? Vim inteiro aí falando... Olha, muita boa, viu? Feito é o contrário, né? Eu passo assim, eu sinto melhor a parte de cima do tríceps aqui. Não, pode ficar em pé normal. E aí? Joga pra frente aqui, inclina. Tipo paralela. Flexiona um pouquinho pro ele, né? Que você deu uma base. Isso. Vai, joga aqui, ó. Isso. Vai dar, vai dar. Você marca a sua máquina aí? Controla. Marca o pitch. É nacional isso, porra. Vai, contrai. Vai. 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 Mais dois, mais dois, mais dois. Mais um, mais um, mais um. Carinha. Boa. Toda vez que você chega em casa, você tem que orar, sabeu, João? Sim. Porque é muita energia, irmão. Eu que tô treinando em casa, tava falando até pro Jorlão. É... Muita energia. Foi legal lá atrás, ó. Eu gostava dessa... Esse... Muita gente, mano. Hoje eu fico até acuado de tanta... Muita energia que vai, mano. Gente ali que tá ali só falando de... Novela, de sei lá o quê. Outros falando... Muita energia concentrada, tá? É. Todo dia a gente tem que dar uma... Se fortalecer, né, mano. Porque assim, a galera vê a gente... Sabe que é o nosso trabalho, a gente curte. Só que não tem noção de toda... Toda a energia, toda a carga que tem também, né? É que nem agora. A gente tá aqui. Depois de anos... Porra, como brother, graças a Deus, né? Porque a vida não é perfeita pra fazer inimizade com ninguém. Aconteceu alguns contratempos. Mas tá fazendo hoje esse treino aqui. Acho que jamais quem me acompanha e te acompanha imaginou, né, na vida. Faz com que a pessoa que tá assistindo pare e pense. Fala assim, pô, mano. Tu acredita em espiritismo, mano? Não acredito. Você acha que você não tinha um cabrunca aí dentro, não? Alguma parada... Não. E aí se livrou da parada... Não, acho que todo o universo ele conspirou da maneira certa. Tu era o... Entendeu? Aqueles caras ranziza, mano. Não, não é ranziza. Eu sempre tive uma opinião forte. Só que, de repente, a maneira de me expressar era um pouco, né? Mais aguerrido, mais revoltado com algumas coisas. Porque eu sempre observei as paradas. Tanto que muita coisa que eu tô vendo acontecer hoje foi coisa que eu defendi lá atrás. Lembra que eu falava dos atletas? Irmão, o atleta tem que ter moral, o atleta não sei o quê. Aí o pessoal me batia. Não, atleta, troféu não enche barriga. Troféu não sei o quê. Hoje eu vejo as empresas pagando pelo atleta pra trazer troféu. E, consequentemente, também traz benefício de visibilidade pra marca pra ela poder vender o seu produto. Posso corrigir? Claro. Entre aspas. Eu vejo 10 cabeças ganhando bem. E 200 ganhando... Então, isso é outro ponto. Agora tem que trabalhar mais. Não, aí você falou certo. Falou certo. Eu vejo atleta aí que tá ganhando tudo e tá ali ganhando suplemento ainda, rapaz. Então... Não, eu falo porque, assim, isso aqui trouxe uma visão ampla de como fazer, de como enxergar, de como conduzir. Que quando eu comecei lá atrás, e muitos aí também que até desistiram no meio do caminho, outros não conseguiram se ver nesse cenário. Mano, tipo, como que eu conduzo pra poder acontecer alguma coisa na minha vida? Naquela batalha dos 80, subiu quantos ali no confronto final? Ah, cara, eu não lembro agora, mas o documentário ele girou em torno do Luiz, do Tony... Tinha a participação do Eduardo, mas era pra exemplificar o alto nível, né? E o Kinkas. Se a gente fechar 80 dias aí, eu queria treinar com esses caras pra conhecer como é que eles estão hoje. É legal. Eu acho que o Luiz já é até avô, bisavô. Faz quatro tempo que você não viu, saiu o vídeo e você nunca mais viu ele? Nunca mais. E aí? Tem anos, mano. Deve ter o quê? Sei lá, Batalha dos 80 foi gravado em 2010, 2011. Estamos em 2023, mano. Vamos lá ver os caras? 2024, 2024. Fazer um treino com os caras lá? Então, tem que achar eles, né? Pessoal. Galera, acha eles aí. Acho os caras aí. Vambora, vamos atrás. Vambora. 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 Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Mais um, mais um, mais um. Vambora. Diferente a máquina, hein? Mapa fit? Acho que é. Vambora pra esse cara lá dar um... Adaptação ao day, né? Porque a máquina é pra passar. Aí, opa, opa, sinto mais fazendo de frente. Então, já lancei diferente. Bom, galera. Vamos pra parte que interessa agora, né? E aí, Tog? Vamos avaliar esse shape aí? Pronto pra ganhar. Acho que agora é a hora, né? Tem um pumpzinho pra... Vai sacar o seu, né? Pra ver também como é que tá. Tem que sacar o mesmo? Vamos ver esteticamente aí, né? Não, ele quer jogar nessa. Tinha que fazer um teste cego. Sério mesmo agora? No seu canal? Vou bater uma foto sua. Um pump e nós vai nas véia, na rua. Pô, qual físico aqui você acha mais bonito? Umas 20 pessoas. Fechou? Vai lá na... Pra você dar certo. O pessoal vai me chamar de homem de coisa? Não, não. Não, não quero saber. Sem cabeça. Só nós aqui. Um pump e as... Pô, você dá pra dar um pneu aqui? Tu vai lá, pai. Bota o microfone. Queria saber sua opinião aqui. O que que você acha? Um shape mais legalzinho. Pum, pá. Mas nós tira essa prova real aí, pai. Mas qual vai ser o grau de... Qual o índice de faixa etária? Deixa a galera escoretária. Deixa livre. Pega a galha. Porra. Ele é foda. Mas tudo bem. Vamos lá.